Jotas Jamis, áudio e vídeo Jotas Jamis, áudio e vídeo É miseria e depressão, ninguém vai ficar barato Vou levar meu caminhão arrodeado de mulher Eu vou avocer o dia no posto tomado trem Hoje tempestado, pois todo mundo come É miseria e depressão, ninguém vai ficar barato Vou levar meu caminhão arrodeado de mulher Eu vou avocer o dia no posto tomado trem Eu falei que sei Jotas Jamis, áudio e vídeo Bora dançar no fim Eu quero ver você montar no meu chumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, 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 assim Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu chumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, 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 assim Galopa, galopa e sente o clima Você vai montar no meu chumentinho Vem de vagarinho Você vai, vai E o quê? Fazer mais volta A montar de novo E mostrar pro povo Que sabe galopa Eu quero ver você montar no meu chumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sente o clima Eu não tenho você, vou dar o meu chumelo, eu quero abrir você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sente o clima Balança, 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 balança E você vai botar no meu jumentinho, bem devagarinho E você gastar, aí vai botar pra mostrar de novo E mostra o bolo, e sabe galopa, vai Eu quero ver você mudar o meu chumelo, eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sente o clima Eu não tenho você mudar o meu chumelo, eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sente o clima Pisa, pisa, balança, balança, balança Oh, bagaceiro boa Bora com o fim, balança que é estoura com o fim Esse é o Matheus, ele nos negou, bora mais um Matheus E chama, chama Camiseiro J. James, áudio e vídeo Bora, não tô na farra aí Bora, chega pra perto, bora, chega aqui, tá só começando aí, meu fim Bora, jane, pade, pás, bora, ferra aí, sere Cheguei no paixão, meia, nega pra dançar Regula pra nãokgada pra nãokgada Com a vozinha na robô de pai Chama na gonnação, hoje, te chamando, piseira Peguei no paixão, meia, nega pra dançar Regula pra nãoấpada pra gerar Com a vozinha na robô de pai Chama na gonnação, hoje, te chamando, piseira Bora, bora, barapara, papá Chama Bora, 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 barapara Chama na nação, hoje, te chamando, piseira Vem, 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 balança, balança, bora Bala de espera, chima Cheguei no baixo, meia nega pra dançar Sem nega pra não dar pra gerar O porrazinho tava bom demais Juma na canção, a gente chama não fizeram Cheguei no baixo, meia nega pra dançar Sem nega pra não dar pra gerar O porrazinho tava bom demais Juma na canção, a gente chama não fizeram Chama na canção, a gente chama não fizeram Chama na canção, a gente chama não fizeram Balança, balança, bim, bim, bim Jota, chama no saldo, vem, vem, dança, vem, dança Jota, james, áudio e vídeo Balança, balança, balança Bora chegar pra cá e dança pra você, vai Me dá com saudade, um beijo gostoso Prendi o teu corpo no meu Amor à distância, dá muita saudade Sinto me ama, muda a vida Sinto me ama, muda a vida Sinto me ama, muda a vida Prova e me ama Arruba, bateu, 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 bateu E tá com saudade, um beijo gostoso Sinto me ama, muda a vida Sinto me ama, muda a vida Vem se juntar com você Pega a cor na barra e vem Pega a cor na barra e vem Cuida de mim Eu curto o nítio também Pega a cor na barra e vem Pega a cor na barra e vem Olha assim Balança, 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 balança Vem! Bora, Matheusinho! Balança, balança, balança Bota as pincelas aí Vem! Vem!